Na manhã desse domingo aconteceu um jogo amistoso entre VTR e Arena Bob. O objetivo dos times foi a preparação para o campeonato de futebol de veteranos, acima dos 35 anos, que vai iniciar nos próximos dias. A gente vem aqui prestigiar o futebol, a gente vai voltando com o tempo, a gente sabe que essa pandemia veio pesado e agora é a hora de a gente voltar à normalidade. A gente fica feliz de ver um futebol desse, curtindo o pessoal, dentro de campo é normal, a emoção é grande. Um jogo amistoso, um jogo praticamente de amigos e infelizmente já era para nós ter saído muito na frente, mas consequentemente de tudo o que importa é a amizade. Figuras conhecidas como Marquinhos Marabá, Tieser, Agnez, Márcio Rogério e Curugito, que já jogaram pelo Águia de Marabá, à época profissionais, estiveram em campo. É uma satisfação muito grande poder pisar no tapete do Zinho Oliveira novamente, nós que vivemos muito tempo jogando futebol profissional aqui. É uma brincadeira sadia, agradável, uma rivalidade grande e eu tenho certeza que agora nesse segundo tempo nós vamos conseguir a vitória. No primeiro tempo nós tivemos quatro chances, erramos um pênalti, mas no segundo tempo a gente já vai entrar melhor, mais descansado e vamos conseguir a vitória agora aqui no segundo tempo. Muita rivalidade, toque de bola afinado, gols, adrenalina e emoção no gramado do estádio municipal Zinho Oliveira. É a volta com tudo do futebol amador de Marabá no gramado do Zinho Oliveira. A gente dá tudo certo aqui, depois poder ir para suas casas, mas a rivalidade é até bom para animar o jogo, para tornar o jogo mais saudável. Mas o que importa mesmo é a confraternização no domingo. Muita diversão para uma manhã quente de domingo em Marabá. O futebol, mesmo que de veteranos, mostrando que a paixão pelo esporte continua na veia dos jogadores.